Como é que pode ser o museu da manhã? O navio vai para Las Palmas Não dá para curar, se não perder bagagem Nós só temos que entrar Não dá para curar, se vocês querem dar a água Coisa está livre Clicolé é R$ 2,00 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 Não, ela volta só guarda só o carotinho Ah, o tipo está bom Que a senhora pode entrar lá Boa tarde Boa tarde Obrigado Boa tarde Boa tarde Boa, não passa Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde A CIDADE NO BRASIL 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 Agora temos que ver o que está vindo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OROwn Boa! Duas Duas Creative Tudo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL